Todas as atenções estão voltadas para o Shorts agora que ele vai monetizar. E quem não tá nervoso aí, quem não tá ansioso pra saber quanto o YouTube vai pagar? Por isso hoje eu vou te contar 8 hacks secretos do YouTube Shorts pra você de uma vez por todas conseguir viralizar vídeos e viver do YouTube. Primeira coisa, a retenção é a métrica mais valiosa pro Shorts. Talvez você saiba disso, mas o que você não sabe é que o Shorts é muito mais complexo do que o vídeo longo. Até porque se você olhar no vídeo longo, uma coisa é realmente modificadora do jogo. A retenção. A retenção é a coisa mais importante pro vídeo longo. Beleza. E a taxa de clique é a segunda coisa mais importante. Mas a gente tá falando aqui de uma retenção que pode ser absoluta, ou seja, uma retenção que é medida em minutos. Se eu faço um vídeo de 20 minutos e meu amigo faz um vídeo de 10, mesmo que a retenção percentual dele seja mais alta, o meu vídeo de 20 minutos, mesmo com a porcentagem mais baixa, só que com uma minutagem maior de retenção, eu vou conseguir capturar mais cliques. Essa é a tendência, pelo menos, pelo que a gente identifica aí na plataforma nos últimos anos. Já o YouTube Shorts, ele é diferente. Quanto mais curto o vídeo, mais retenção ele precisa ter percentualmente. Ou seja, se você tem um vídeo de 10 segundos e você posta e as pessoas retém por 100% do tempo, você não tem mérito nenhum. As pessoas só assistiram por 10 segundos o seu vídeo. Agora, se seu vídeo tem 10 segundos e as pessoas ficaram por 25 segundos nele, aí você tem mérito. E é isso que o YouTube tá buscando. Por quê? Porque ele quer manter o máximo de usuários possível, o máximo de tempo dentro da plataforma pra monetizar o máximo possível, porque isso é muito capitalista. Agora, é claro, o ideal é você conseguir ter um vídeo mais longo dentro do Shorts, de até 1 minuto, né? Mais próximo de 1 minuto possível. E com mais próximo de 100% ou mais de retenção. E esse é o ideal. O melhor dos mundos é você ter um vídeo de 1 minuto com 200% de retenção. Isso vai fazer a pessoa ficar 2 minutos dentro dos seus Shorts, que só tem 1. Olha que coisa maravilhosa pro YouTube isso. Um videozinho curto, coisa rápida, sendo consumido 2 vezes e com o máximo de tempo possível. Não tem coisa melhor pro Shorts. Então, a retenção manda absolutamente dentro dos Shorts. Quando eu falo aqui de um vídeo de 1 minuto, por exemplo, o ideal é que você tenha mais de 80% de retenção. Até um vídeo de mais de 40, 45 segundos, o ideal é que você tenha mais de 80, 85% de retenção pra que ele viralize. Ou que ele, pelo menos, tenha a chance de viralizar. Enquanto nos vídeos longos, se você tiver 50% de retenção, você tá bem pra caramba. 60% é, tipo, top demais. Nos vídeos curtos, isso é muito pouco. Com certeza. Até porque a gente tá falando de segundos. E nos vídeos longos, a gente tá falando de minutos. É muito mais difícil, realmente, prender uma pessoa por 10 minutos pro seu vídeo. Enquanto no vídeo curto, você consegue prender ela facilmente por 10, 15, 20, 30 segundos. Segundo hack, reposte os seus vídeos que não foram bem. Olha só isso aqui. Quando você tá começando um canal no YouTube, tá com lá zero inscrito, zero visualizações e tudo mais, mas você fez um bom vídeo, às vezes aí pegou 2, 3, 5, 10 visualizações ali, já foi o suficiente pra você ver. Cara, o vídeo tá com uma boa retenção. Vale a pena. O que você pode fazer? Você pode deletar aquele vídeo e repostar ele dentro da plataforma. Isso porque, às vezes, como o YouTube não sabe pra quem entregar o conteúdo, ele entrega errado. E aí as pessoas também não performam bem. Ou não tem uma retenção boa, ou simplesmente o vídeo não sai do lugar. Você tá com zero visualizações lá. Isso é normal. Inclusive, galera, eu mesmo, comecei um canal de shorts em segredo pra testar. E teve um canal meu de shorts que em segredo pegou mais de 20 mil inscritos. Beleza. Só que teve um outro canal que eu fiz o teste. Pegou zero inscritos. Zero visualizações em mais de 3 meses de canal. E era o mesmíssimo conteúdo. Olha que loucura. Como isso é possível? Pois é. E pra eu conseguir reformular isso, é só deletar aquele vídeo, postar de novo e esperar que em determinado momento o YouTube divulgue. É claro que isso depende das boas métricas do seu vídeo. Não é só do YouTube. Mas o YouTube pode, de repente, não fazer o trabalho dele. E aí você dá esse empurrãozinho repostando o seu conteúdo. Só que é aquilo que eu tô falando. Se você teve algumas pessoas que clicaram no seu vídeo, que assistiram o seu vídeo curto aí e não gostaram, claro que tem sempre chance da culpa ser do seu conteúdo. Quarto hack. Os seus shorts não vão ser impulsionados imediatamente. Isso é uma coisa que eu percebi no meu canal Jelly Clash, por exemplo. No meu canal Jelly Clash eu tenho mais de 6 milhões de inscritos. E quando eu postei shorts, em um dia pegou 4 mil visualizações. E eu falei, meu Deus do céu, tô falido. Só que aí, de repente, dois meses depois, o vídeo foi de 4, 5, 6 mil pra simplesmente umas 200 mil visualizações. Porque o YouTube Shorts, ele demora pra entregar o seu vídeo, principalmente por dois fatores. Se seu canal é um canal de vídeos longos, ele já vai demorar pra entregar seu vídeo. Pode ser que ele realmente entregue muito daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas. Ou pode ser que ele não entregue nada, é lógico. O segundo motivo, o segundo fator é se você não tem vídeo nenhum. E aí, você começa a postar vídeo e o YouTube demora a divulgar os seus vídeos. Duas coisas também podem acontecer. Pode dar muito certo. E aí, seu canal estoura magicamente. Pode simplesmente não dar certo. Lógico, sempre pode dar certo ou não dar certo, 50%. O que eu tô falando é que o YouTube, ele demora realmente a divulgar. E não é simplesmente uma carta marcada. Você postar o vídeo e ele vai bem, na hora. No Shorts não é assim. No vídeo longo, é muito mais assim do que no Shorts. No vídeo longo, se você acerta um vídeo, pode ser que ele comece a crescer em um, dois dias e vai crescendo pra sempre. Agora, no Shorts não. Pode demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias pra ele dar certo. E outra coisa. Se você continua postando e, de repente, viraliza um vídeo, no Shorts, isso vai fazer total diferença. Como eu disse anteriormente, no Shorts, se você viraliza um vídeo, isso é decisivo. Porque os seus outros, todos os vídeos vão viralizar se tiverem o mesmo tema. E outra coisa é o horário de postagem do Shorts. O Shorts, a gente tá falando aqui de horários de postagem que vão, obviamente, ser melhores que outros. Alguns melhores que outros. Isso no vídeo longo também. Mesmo que não afete muito a performance. No caso do Shorts, acredito eu que afeta bastante a performance. Então, como ele demora pra entregar o teu vídeo, às vezes ele demora meia hora pra disparar pra algumas pessoas o seu vídeo. Tipo, pra algumas mesmo, tá? Pra poucas pessoas. Os meus vídeos no Gelli Clash, hoje em dia, meus Shorts, se você olhar, a maioria tá com 100, 200 mil visualizações. Mas quando eu postei anteontem, ele ainda tá com 10 mil visualizações agora. Isso porque ele demora pra cozinhar o vídeo. E ele demora, às vezes, uma hora, duas horas pra entregar. Portanto, se você posta no final da noite o seu vídeo, provavelmente as pessoas que vão receber esse vídeo vão ser pessoas na madrugada. Que, às vezes, já não tão mais engajadas. Tão ali só flodando o conteúdo só pra absorver um pouco de dopamina. E não é esse o caso. Você precisa de pessoas que estejam querendo consumir o conteúdo. E essas pessoas na madrugada, normalmente, não tão. Tão só zumbizando mesmo. Quarto hack. Músicas ajudam a impulsionar o seu conteúdo. Às vezes, a gente... Aliás, isso fica muito visível dentro do TikTok, por exemplo. Quando a gente fala de uma trend do TikTok, as pessoas vão lá, usam a trend no fundinho do vídeo. Ou usam a trend pra dançar, qualquer coisa assim. E o vídeo estoura pra caramba. No YouTube, é claro, não é a mesma coisa. Mas funciona de maneira muito similar. Então, se você tem uma música que tá sempre funcionando, toda vez que você entra no YouTube Shorts ali, a música tá sempre tocando. Vale a pena usar ela, nem que seja uma música de fundo. Pra as pessoas pararem. Nossa, eu já vi essa música, então deve ser um vídeo bom. Outro hack é colocar thumbnail no Shorts. Então, hoje em dia, se você entrar aqui no YouTube pelo computador, ele vai dizer... Por enquanto, não é possível alterar a miniatura do seu Shorts. Pois é, é isso que ele diz no computador. Mas se você entra pelo seu celular, e é claro, por enquanto, só pra Android. Porque Android é muito mais flexível pras coisas, né? E tudo mais. Você entra no seu aplicativo do YouTube, vai lá na hora de postar o Shorts. Tem um lapisinho lá em cima. Clica no lápis. E quando você clica, você pode escolher um frame do seu vídeo pra usar como thumbnail do Shorts. O que eu quero dizer com o thumbnail, galera? É aquele frame que vai ser escolhido, que vai ser visto pelas pessoas quando elas abrem o YouTube pelo celular. Então, se você tá aqui no YouTube pelo celular, você abre aqui o aplicativo do YouTube. E quando você desce, tá aqui o Shorts. É esse frame aqui que eu tô falando. Então, aqui, hoje em dia, você não consegue escolher. Na verdade, hoje em dia, você consegue pelo Android, né? Mas antigamente, você não conseguia escolher esse frame. E agora, você vai conseguir escolher pelo seu Android. YouTube Android no celular, beleza? Hoje em dia, no computador ainda não dá. E no iPhone também não dá. Ok? Vamos nessa. Sexta coisa que, com certeza, muita gente não sabe. Você consegue pegar um vídeo longo e transformar em um Shorts dentro do próprio YouTube, galera. Isso é uma opção do YouTube. Transformar um vídeo longo em um vídeo curto. E ele, inclusive, dentro do vídeo curto, vai ter um botãozinho escrito assistir vídeo longo. E aí, você pode assistir vídeo longo. Então, se seu vídeo curto, a partir de um vídeo longo, viralizar, o teu vídeo longo também vai acabar pegando muitos acessos. E pra você fazer isso, é bem simples. Galera, então é só vocês irem no vídeo longo que vocês querem transformar em Shorts. Você tem que fazer isso pelo celular, é claro. Senão, não aparece a opção. E tem um botão chamado Criar. E aí, você cria e edita um Shorts. Aí, você clica no botão Criar e vai estar, assim, Editar e Criar um Shorts. Você escolhe, então, o período do vídeo que você quer. Faz a edição ali que você quiser dentro do próprio software que o YouTube disponibiliza. Que é o software do YouTube. E você pode, inclusive, fazer um corte desse vídeo aqui, por exemplo. Se você quiser e se você tiver pelo celular, essa opção já vai estar aparecendo pra você aí embaixo. Agora, se você, por exemplo, quiser fazer um vídeo longo, já pensando em conteúdos curtos pra você cortar. Você precisa pensar em como você vai fazer esses cortes. Senão, vai ficar completamente sem sentido você usar essa ferramenta de vídeos curtos. Você só vai spamar um monte de vídeo curto e não necessariamente isso é uma coisa boa. Então, pensa duas vezes. Sétimo hack. Use os dados dos seus Shorts pra criar vídeos longos. Os Shorts, eles disponibilizam muita informação, muita estatística pra gente. Isso nos ajuda a pensar o que a gente pode melhorar também nos nossos vídeos longos. O que tá interessando tanto as pessoas. Então, eu vou clicar aqui num Shorts meu que pegou bastante visualização. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, 165 mil visualizações. Nessa aba aqui, quando você clica no vídeo, ele te mostra. Olha só, o vídeo tá indo bem até hoje. Tá pegando visualização todo dia. Mais de 2 mil. E ele tem muita retenção. Ele tem 36 segundos de duração. E ele tem 94,4% de retenção. Muita coisa. Ele me mostra o seguinte. As pessoas saem no começo do vídeo. E depois o vídeo fica com quase 90% de retenção até o fim. Olha isso aqui, ó. Ninguém sai do vídeo desde 17 segundos. Ninguém. Todo mundo que chegou a 17 segundos de vídeo ficou até o fim do vídeo. Isso é legal por quê? Poxa, vamos ver o que eu fiz nesse vídeo. Ah, eu não fiz um final pra esse vídeo. Inclusive, tem vários youtubers que eu conheço gigantescos. Que simplesmente não colocam final nenhum no vídeo. O vídeo acaba com uma palavra cortada. Por quê? Porque aí aparece que o vídeo não tá no final dele. Isso faz toda a diferença, galera. Porque quando você se despede das pessoas, as pessoas pensam, ah, o vídeo já acabou. E aí acaba 20 segundos antes, elas vão embora do seu vídeo. Então, isso é uma grande tática, por exemplo, que os shorts apresentam pra gente. O vídeo acabar do nada é uma ótima maneira do vídeo acabar, na verdade. E quando você clica aqui em alcance, ele te mostra todas as métricas que os vídeos longos te mostram também. Quantas impressões teve o vídeo. Quanta taxa de clique o vídeo teve também. Visualizações a partir das impressões. E, obviamente, isso aqui é mais baixo. Porque a gente tá falando de um short. Mesmo assim, esse vídeo foi assistido por 5 mil pessoas fora da aba shorts. Agora, o mais interessante aqui, não é o caso do meu. Mas o mais interessante aqui é que, se seus shorts tem palavras-chave no título. E as pessoas pesquisam muito por aquelas palavras-chave. Se seus shorts tiver uma retenção boa, ele vai aparecer no topo das pesquisas. Ou nas primeiras posições das pesquisas daquelas palavras-chave. E, então, o que que acontece? Você acaba conseguindo ter muita pesquisa do YouTube, até mais do que do feed do shorts, de visualização. Acaba tendo mais pesquisa do YouTube do que visualização através do feed do shorts. E isso acontece porque a pessoa pesquisa aquele tema, assiste o seu vídeo curto. E ele acaba subindo nas pesquisas por ser um vídeo curto que tem uma retenção muito boa dentro daquele tema. Oitavo hack, os temas que fazem sucesso no TikTok vão fazer sucesso no shorts. Antigamente, era mais segregado. Quem usava TikTok só usava TikTok, ou só usava YouTube Shorts, ou só usava Instagram e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo um bololô de coisa, porque funciona em todo lugar. As pessoas consomem muito vídeo curto. Então, a mesma pessoa consome TikTok, Instagram e YouTube Shorts. E o que acontece é que você tem as mesmas pessoas em todos os lugares e muitas ideias e muitas pessoas criando conteúdo. Com isso, você consegue buscar mais referência e tudo mais. Então, muitas vezes, e isso é uma coisa, inclusive, que eu faço, eu posto no TikTok. Se dá certo no TikTok, inevitavelmente vai dar certo no YouTube. É muito doido. Mesmo que demore, vai dar certo. Às vezes, no TikTok é muito mais rápido. Pega 300 mil, 500 mil visualizações em um dia. E no YouTube vai demorar, tipo, um mês. Mas vai pegar, vai dar muito certo também. Então, também funciona muito bem. E é lógico, que se você quer viralizar no YouTube Shorts, ajuda muito você estar viralizando em outras redes sociais também. Reproduzir seu conteúdo, dissipar seu conteúdo aí, espalhar pra todo mundo, pra que você tenha o máximo possível de alcance com todas as plataformas que estão, inclusive, hoje em dia, dedicadas a vídeo curto. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like se...